Senhor Presidente, colegas vereadores, boa noite, boa noite, presidente. Senhor Presidente, eu quero também neste momento parabenizar o professor Vasco, presidente da Academia Literária do Ambro, Sérgio Pano, meu amigo também aqui no município, secretário da Academia de Genalvo, a secretária de Cultura aqui do município, que é vice-presidente também da Academia Robert Lange, e essa turma aqui que acompanha também, faz parte da Academia que está aqui presente também, boa noite, seja bem-vindo, a Casa do Público. Quero também agradecer a presença dos estudantes que estão aqui presentes também, que vieram ouvir as sábias, né, fala de nosso amigo Vasco, né, da forma que explanou a responsabilidade que tem diante de uma instituição tão importante, que é a Academia de Letras, agradecer também pela compreensão, meu entendimento em todos aqui, minha esposa também é professora de português, né, e ontem eu estava conversando com ela, eu, ela e Jorge, e falando o quanto é difícil a gente falar português, mas ela me disse que todos os brasileiros sabem falar português, né, de falar de forma informal, informal, né, o que interessa para nós brasileiros é cada um entender o que o outro quer falar, só que sabemos que precisamos ter mais segurança na hora de falar português, a gente sabe o quanto as pessoas ralam para chegar até onde o professor Vasco chegou, e os demais aqui que tem graduação, que tem formação, que tem nível superior, o quanto rala, mas Deus dá sabedoria para aquelas pessoas aprenderem, captar a mensagem com rapidez, né. É, professor Vasco, a família da minha esposa, eu tenho uma admiração por eles, que todos eles têm uma sabedoria recada, eles têm facilidade e aprender, e eu queria também ter esse tom de aprender a coisa rápida, mas ter uma certa dificuldade, mas a gente pedindo a Deus, e sempre rezando e acreditando, a gente chega lá. Um dia eu vou também ser um Vasco da Bíblia. Deus abençoe. Quero, neste momento, senhor presidente, fazer uma cobrança aqui, em relação à sessão do dia 15, do 10, se não me falha a memória, do ofício, que nós solicitamos a vossa excelência, que tem que caminhar a Secretaria da Administração, com os nomes dos falecidos que recebem dinheiro da Prefeitura de Canindé. Eu quero dizer ao senhor presidente que esta situação, precisamos abraçar a situação para resolver essa questão do povo de Canindé, porque nós sabemos, vocês estão aqui e estão presentes também, nós sabemos o quanto é difícil a gente estar no município e saber que pessoas que já faleceram estão recebendo o dinheiro das pessoas que poderiam estar empregadas hoje. E quando, na verdade, essas pessoas não estão empregadas porque eles estão pagando a 22 falecidos, pessoas que já morreram, recebendo dinheiro da Prefeitura de Canindé. Então, senhor presidente, isso é muito grave. Quero pedir a vossa excelência encarar-se de urgência que providencie esse requerimento para que esta casa tenha conhecimento e o povo também que nos cobra tenha conhecimento. Quero pedir até a vossa excelência que, diante do povo, o senhor dê um prazo para que este requerimento chegue a esta casa e faça uma cobrança mais segura, com pulso, ao secretário da Administração, para que nós possamos ter conhecimento desta situação que está acontecendo no município. E eu também, senhor presidente, desta situação toda, quero também informar a vossa excelência que se a situação não for... se a gente não tomar uma providência desta situação, eu vou até o Ministério Público pedir ajuda ao produtor da comarca para nos ajudar, para que a gente tenha conhecimento desta situação que vem acontecendo no nosso município. E não vamos ficar lá diante de situações como essa. É uma denúncia muito grave e que essa denúncia chegou aqui através da vossa excelência e do vereador liberal. E que agora a gente vai fiscalizar a coisa de saber o que é que está acontecendo e essas pessoas que já morreram continuam a receber o dinheiro do cabideiro. Quero também, senhor presidente, dizer ao governo presente que os contratos acabaram no município. e dessa forma o que aconteceu hoje é que as pessoas que os contratos acabaram só receberam a metade do salário e que isso não é justo. As pessoas trabalharam de 1º de setembro, de 1º de setembro, ou seja, de 1º de outubro até 30 de outubro. E que quando chegaram no banco e passaram o seu cartão, já com toda a sua programação da sua moradia, da sua feira, vamos falar na língua popular, e que quando chegou lá o seu salário estava pela metade. Então é uma coisa difícil, senhor presidente. Nós precisamos se unir mais para que essa situação não venha a acontecer com o nosso povo. O povo de grande não merece isso. Somos nós ocupados. O salário de quem trabalhou nos 30 dias tem que ser um salário integral. E não pode ser dessa forma. Então peça ao senhor presidente também que tome a sua providência em relação a essa situação. Mais uma cobrança minha aqui, senhor presidente. Quero também falar no grupo do programa dos 200. Mudaram, chegam os cartões aí para as pessoas dos 200 e que na verdade a situação do sofrimento do povo continua no mesmo do sol. Mudou para os cartões porque chegando no cash sabe que os 200 vai embora. Não, mas foi diferente. A coisa foi feita sem planejamento. A coisa foi feita de qualquer jeito. professor Vasco está aqui presente e sabe que quando ele vai na sala de aula ele tem que estar com o planejamento dele para apresentar para os alunos. E em Canterra não está sendo assim, está sendo sem planejamento. Hoje a casa notérica eu tive informação que baixou até a porta pela plantada de pessoas que tinham empurrando o outro. Quer dizer, uma situação como essa pode até acontecer um acidente. As pessoas se machucaram. Mas está aí a coisa toda complicada. a administração desequilibrada. E até quando vai isso? É difícil, galera, nós precisamos tomar uma posição para que a coisa continue do jeito que o povo de Canterra merece. Quero também, senhor presidente, falar um pouco das barracas da beira do Rio. O Antônio está ali. As barracas já tem mais de 120 dias que começaram e até hoje não terminaram. Tem até uma ajuda de custo que o exército deveria dar para essas pessoas durante o período que varia a construção dessas barracas e que essa ajuda nunca chegou. E aí, o Antônio sempre está aqui presente com a planta dos vereadores. Vereadores, me ajudem, ajudem. E até agora, nada. E eu sei que, além do Antônio, tem mais de dois ou três barragueiros que estão na mesma situação. Precisamos ver isso, colegas vereadores, com mais atenção, para cobrar mais, para sentar com o exército para dizer como é que tem que ser produzida a coisa. E somos nós os legítimos representantes do povo. Somos nós quem faz essas cobranças. E aqui também, para finalizar o meu pronunciamento, quero dizer àquelas pessoas que estão também presentes, esperando aquela verdadeira liberação dos terrenos da Portelinha, que o projeto onde estava esperando, que era o anexo do projeto que já existe na casa, já chegou na casa também. Segundo o presidente, ontem a gente teve uma reunião que quinta-feira esse projeto é de votação, não é assim, senhor presidente? Quinta-feira deu já oito? Se o promotor der o aval e vai esse projeto na quarta-feira, vai passar por ele, depois na quinta-feira a gente bota e bota votação. Sim, senhor presidente, mas deixa eu dizer, o promotor simplesmente vai dar uma olhada no projeto. Acredito eu que ele vai dizer que o projeto está certo, até porque foi feito por engenheiros, e o projeto com certeza vai estar um projeto correto, vereadores, a Câmara de Vida. Só um minuto, senhor presidente, eu estou lá para falar. Se ele disser que não está o quê, eu não vou botar falando em ser previstado. Só um minuto, eu estou para falar. E o que acontece? Nós, vereadores, é quem tem que tomar posição para que a coisa apotença. Não podemos, senhor presidente, deixar que a coisa venha desse jeito o tempo todo. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar até quando? E também, senhor presidente, eu vou pedir à vossa excelência mais uma vez, aquelas pessoas que estão aqui esperando que esse projeto seja aprovado, pedir mais uma vez à vossa excelência que colocam um projeto em volta a semana para votar. E daí que as pessoas cheguem lá e se organizem para construir suas casas, para construir seus comércios. Quero também, senhor presidente, falar um pouco em relação ao secretário de saúde que continua sentado na cadeira e que não conhece nada da situação do Camdené e que as pessoas continuam em uma situação difícil em relação à saúde em Canadá. Ele continua lá no gabinete com a pelezinha sentada e o povo sofrendo. Então, precisamos também cobrar mais segurança. Precisamos buscar o melhor para nosso povo, senhor presidente. Fui eleito pelo voto do povo de Canadá de São Francisco para representar este povo e não podemos nos calar. Quero agradecer a todos aqui presentes mais uma vez me dirigir ao professor Vasco e aos demais aqui presentes que esta casa vai estar sempre à disposição. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um.